Bom, 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 rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer aquele videozinho bem rápido, tá ligado? Mostrando os códigos pra vocês, porque se não é, aqui no canal do Lenin não tem enrolação, mano. Eu chego aqui, mostro o bagulho e deu, tá ligado? Então, vamos aqui para o primeiro código aqui do que, no caso, saiu, né, mano? Senão vai sair, lembrando, que os códigos vão sair depois da atualização. Então, todo mundo aqui, que tá nesse vídeo aqui, compartilha muito o vídeo, pra eles e seus amiguinhos poderem usar, tá ligado? Então, o primeiro código, rapaziada, é esse aqui, Health Billion, mano. Esse código vai estar dando itens gratuitos, não tá especificando aqui no bagulho, vai dando alguns itens pra vocês aí muito bons, inclusive eu acho que nem eu, ah não, já usei sim. O segundo código é o Slime Island, rapaziada. Também pode estar usando aí, que também vai dar muito bom, tranquilo? Só usar aí tudo bonitinho, que também vai estar dando bastante coisa pra vocês. E também tem outro aqui, mano, que eu acho que tá meio errado, mas é um 1 e 1 e 5, rapaziada. Vou colocar aí pra vocês também aqui, ó. Tudo bonitinho, que também está funcionando perfeitamente, tranquilo? Basicamente, esses aqui são os códigos, rapaziada, que tá funcionando aí pra vocês. Caso vocês queiram usar aí, só usar, dá uma pausadinha no vídeo, usa tudo bonitinho. Até agora é o seguinte, vamos por aqui, se você gostou, meu queridão, dê seu like. Um beijão, valeu, falou, isso aqui, pum, tchau!